Meus amores, pelo amor de Deus, que saudade de vocês, hein? Esse cenário não tá mudando, Diego? Pelo amor de Deus, eu preciso tocar pro público assim, cara a cara, ó. A saudade tá demais. Vamos ter fé, vamos ter fé. Daqui a pouquinho isso tá acabando, né, cara? A gente tem que manter o distanciamento social, usar máscara, usar sempre álcool em gel, se puder ficar em casa que fique, né? É o momento da gente cuidar das pessoas que a gente ama e de nós mesmos, né? Verdade. E ó, essa live, ela tem a realização do governo do estado através da Fundação Cultural do Pará. Levando entretenimento pra todo mundo que tem em casa, comportado. E ó, não perca a oportunidade, se inscreva lá no canal no YouTube, no Pará Paidegua, é arroba Pará Paidegua Oficial. E segue a gente no Instagram também, arroba do baile, entre o D e o U tem um underline, arroba, D de dado, underline, o baile. Hoje vamos de quê? Cara, nós vamos de tudo hoje. Bora? De tudo? Se o M é só permitir, né? A gente vai de tudo. Bora! Vamos lá do baile. Coisa boa. Ao vivo. Venha, meu amor. Não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó. Venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui. Pra me abraçar, me beijar, 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 me beijar. Me fazer feliz, como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado. E tudo bem. Bota a mão pra cima, você que tá em casa. Balança pra um lado e pro outro. Bota comigo, como é que é? O meu amor Põe na minha boca o mel Lava em seguida o ferro Depois de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Lava em seguida o ferro Depois de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Lava em seguida o ferro Depois de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar E eu só não aceito esse teu jeito de querer me amar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Você que tá em casa, dança comigo, vai! Essa música é um hino Ao pôr do sol, eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer E quando as estrelas no céu despontarem Então dizer que a lua eu quis pra você E então eu serei amor O sereno do rio, luar, será você Ardente de paixão que raiando meu coração Oh, que delícia! Ao pôr do sol, eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem Vão dizer que a lua eu quis pra você E então eu serei amor O sereno do rio, luar, será você Ardente de paixão que raiando meu coração E então eu serei amor E então eu serei amor O sereno do rio, luar, será você Ardente de paixão que raiando meu coração Bora! Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Oh, 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 oh Você é sim E nunca meu, não Quando tão louca Me beija na boca e me ama no chão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Meu iaiô, meu ioiô Você é sim E nunca meu, não Quando tão louca Me beija na boca e me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva o meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é sim E nunca meu, não Quando tão louca Me beija na boca e me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca e me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca e me ama no chão Bora! 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 Música VocêVou pra te encontrar Meu amor Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteve olhando no primeiro lugar A você me dediquei Eu amo, te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei Fico louco até só de pensar Que você esteve olhando no primeiro lugar A você me dediquei Eu amo, te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Preciso tanto de você Preciso tanto de você Sem você não sei viver Preciso tanto de você Sem você não sei viver Você que está em casa Bate palma Bate palma Bate palma Viva a cultura paraense Viva o brega Nossa Um brega é um brega, né? Um brega é um brega Não é um mega É um brega Vamos, cobra Viva o brega Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tom Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Vejo que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falando meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela E aí Falando meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se eu vou me segurar Me segurar Vamos lá Uhul Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tom Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Vejo que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela E aí Falando meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela E aí Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela E aí Falando meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou Eu vou na casa dela Falar no meu amor Tá me esperando na janela E aí Não sei se eu vou me segurar Por isso eu vou na casa dela E aí Falar no meu amor Tá me esperando na janela E aí Não sei se eu vou me segurar Segurar Eu me escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia E veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor Que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor lutar e lutar pelo que eu quiser E aí Na pedra E aí Nosso povo alto atacando E muita gente E aí Não é hora pra chorar Porém não é pra cá Se eu rolar de amor Se eu não me sentimento Seja de qual for Se eu leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Embaixo do tomás Cura da culpa de paixão Ei Nosso novo amplio Na segue Eiji Ó Deивалá E Acontecer E Nosso novo�� Em Nosso novo капio Na segue A De Dam A Par V Acontecer E E art Om Dos Ent Nosso novo Eu recebi seu nome na vida Sangue que corre em mim, sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então o que será que esse valor eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então é melhor apertar e notar pelo que eu quiser Ê, mas pera, aê, nosso corpo atacando Muita gente, aê, não é hora pra chorar Porém não é pecado, eu rolar de amor Seu canso, sentimento, sedivo ao cor Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Embaixo no compasso, traz a bunda Pra subir Pra ser no pé Que esse sorte faz milagre acontecer É, pra subir Pra subir Pra ser no pé A do pai que faz milagre acontecer É, pra subir Pra ser no pé Que esse sorte faz milagre acontecer É, pra subir Pra ser no pé A do pai que faz milagre acontecer Se um dia alguém mandou Ser o que sou Ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou Mas vou mudar Vou ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Só que chorar em sua mágoa Se afogando em agonia Contra a devastade do copo d'água Dança o shot da alegria Há, 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 há! Simu, tê, 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 tê! Olha só a violão Luz c interviews Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou, mas vou mudar Aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz E se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade um copo d'água Eu danço o shot da alegria Empada fantuma Marque revolution E se torna 11 É muito louco Onde費 Troca Às unfold Todos os Sacrou Toda Estão Oh, oh, oh Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente É na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou ficar em teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será que vivo bem melhor Sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Cante o amor você em casa Vai O amor Não sei Se com você é diferente O amor Toda vez é só confunde a gente Não sei Coração E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Bora! Realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Use máscara Álcool em gel Sempre Lave bem as mãos Mantém o distanciamento social Fique em casa E de preferência Fique com a Dubai Aproveita e segue a gente no Instagram É muito simples Arroba Dubaile Entre o D e o U Tem o underline Arroba Dubaile Segue também o Instagram Parapaidegooficial Que é o Instagram Aqui da Parapaidego E segue também o canal No Youtube Ativa o sininho das notificações Pra você estar sempre ligado Em todos os lançamentos Exatamente Só tem lançamento top Só banda top Que está tocando lá no Parapaidegooficial Você pode se inscrever Como o Diego falou Ativa o sininho Que sempre que chegar um vídeo novo Lá você vai ser notificado E é muito bom Eu estou assistindo todos Estou adorando Mandar um salve Para toda a rapaziada Da produção aqui Que está dando todo o suporte Para a gente E aqui está um gelo Tremendo de frio Mas está tudo certo Está bom demais Melhor frio do que calor Né Bora agora Aqui toca de tudo Pai Bora Eu sou do pai Você sempre quis Alguém que pudesse fazer feliz E esse alguém sou eu E esse alguém sou eu Preciso saber Pra te completar Estar com você Sei nem liga Nem pra desejar Uma boa noite Eu saber como está Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo Pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro Proibido E eu que sou culpado E eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar lucinho comigo Namora, mas adoro Proibido E eu que sou culpado E eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Bota a mão pra cima Quem tá em casa Vambora 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 E você sempre quis Alguém que pudesse Fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Estar com você Sei nem liga Nem pra desejar Uma boa noite Eu saber como está Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo Pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro Proibido E eu que sou culpado E eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar lucinho comigo Vambora Namora, mas adoro Proibido E eu que sou culpado E eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar lucinho comigo Namora, mas adoro Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar lucinho comigo Namora, mas adoro Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar lucinho Moicinho, vai Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vai, vai Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Não, 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 não Uh, 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 uh Brigas, intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha Certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia eu só iria fazer mal Para o meu coração Você vive sumindo Mentindo Sai E eu fingindo que não sei de nada Quando o diabo vai me dar balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais ver assim Você tá fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Sai Sai E toda hora que vem me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Sai Não me merece Esquece de mim Sai Tá decidido comigo É assim Sai E eu vou ser feliz Sem você Vou voltar a viver pra mim Sai Se eu te encontrar por aí Todo mundo lata a mão pra cima Aqui comigo Vá 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 Eu me cansei da sua vida errada Não vou mais ver assim, você tá fazendo mal pra mim E não, você não vai me convencer Sai, sai E toda hora que vem me falar que você se queixa de mim Então parou aqui Sai, sai Não me merece, esquece de mim Sai Tá decidido comigo, é assim Sai Eu vou ser feliz Vou voltar a viver pra mim Vai Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai Com a mão pra cima Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vai Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vai Com a mão pra cima 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 Fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem, quando a gente ama A gente fica meio bobo, é normal, eu sei Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento pra me declarar Pra você, tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho, você vai gostar Dá até pra imaginar aonde vai parar Eu canto olhos nos olhos Você vai virar Jantar à luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você topar Já comprei até buquete de flores E uma roupa nova pra te ver A linda de todas as cores Especialmente dedicadas a você Só pra colorir o seu jardim E uma roupa nova pra te ver É verdade Eu tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar Pegou um cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama a gente fica meio bobo, é normal, eu sei Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento pra me declarar Pra você, tudo pra te impressionar Eu canto olhos nos olhos, você vai virar Jantar à luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você topar Estoura uma champanhe se você... É claro que você topa Bora! Já comprei até buquete de flores E uma roupa nova pra te ver A linda de todas as cores Especialmente dedicadas a você Só pra colorir o seu jardim E seu perfume Que me faz feliz É o que me faz feliz E você fizes um jo Pro apprendre E uma roupa nova pra te ver A linda de todas as cores Especialmente dedicadas a você Só pro salitão Série Só pra colorir o seu jardim E sua roupa nova pra te ver 場ta de todas as cores Especialmente dedicadas a você Eu tava pensativo, entro, fui um pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem Pode ser Eu tô sentindo que o Diego quer essa música Não sei porquê Na realidade, a gente tem que atender as pedidas, lembre-se disso, né? O pessoal que tá mandando no direct Arroba Dubai, entre o D e o U tem o underline, beleza galera? Tranquilo, tudo certo, lembre-se de seguir o canal Parapaidegua, tá? No Instagram, ParapaideguaOficial Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa aquele like bacana E fique curtindo todos os vídeos, todas as lives, todas as bandas, não esquecendo Que Todas essas lives, todos esses eventos, todas essas bandas, todos esses vídeos maravilhosos pra você Ter realização do Governo do Estado, através da Fundação Cultural do Pará Beleza? Beleza! Bora! Eu nem lembro, será que eu não lembro? Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasetinha, mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé apostar nela que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto E você chegou Atrasetinha, mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé apostar nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Bora Vamos amor Vamos curtir e bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar E ninguém pode nos achar Bora viver Nada pode ser melhor pra gente se amar Solta a cabeça Solta a voz E pra na areia E pra na areia E pra na areia Água de coco Vamos amor, vamos continuar pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Manto Mil ideias e uma história de amor e o assunto é Manto Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Anaria, pepirinha, água de coco, cervejinha Pela areia, água de coco, beira do mar Pela areia, caipirinha, água de coco, cervejinha Pela areia, água de coco, beira do mar Pepirinha, água de coco, cervejinha Pela areia, água de coco, beira do mar Muito obrigado Fiquem todos com Deus Nós somos a Dubai Vambora, vambora Tchau Pela areia, água de coco, beira do mar Pela areia, água de coco, beira do mar